Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelaro Ah, e tô me apresentando, não que alguém tenha pedido, mas dane-se Ó, deixa eu falar pra vocês, não são todos os shows que eu vou assistir em live com vocês Um porque às vezes não vai dar, é muito tarde, como os próximos shows Eu não consigo dizer que eu vou assistir porque, porra, terça, quarta, durante a semana Tardão pra caramba, fica complicado Mas não sei, eu sou de lua, de repente eu vou estar assistindo Mas tem shows que às vezes eu tô em um compromisso E também, sinceramente, eu não quero saturar de tanto ver esse show Porque eu quero também ter uma surpresa, alguma coisa assim Quando chegar a hora de assistir isso pessoalmente, né? Então não são todas as lives que eu quero assistir com vocês Porque eu também quero dar uma respirada pra poder curtir mais quando acontecer pessoalmente Mas vamos falar de RBD em Denver, que aconteceu ontem, domingo Então que comece o show! Marcos, marcos, mar yah, que aconteceu com vocês Um abraço pra cá e eu vou terminar Tidakoni Ser quita de ti, eu falo. Eles estão cada vez desistindo mais do clube da Mia. Já entregou. Ara, foda-se. Ensene-me. Anaí toda fofinha ali, indo pegar na mão da fã. E se arrepende no segundo seguinte. Quando ela mora, você acaba também. Anaí, cara, ela tá esbanjando simpatia, né? Você vê ela mandando beijinho pra todo mundo. Olhando pro fã, falando. Eu vejo que tu tem chifre. Ela falou. Também não é algo que você pode falar pro fã. Falar, tô ligado que você leva chifre. Mas, né, é coisa dela. Cara, e não vou ainda aliviar. Tem o Christopher ainda dar essa rosa pra fã. É o próprio Roberto Carlos. I wanna be the rain. Agora a gente tem que falar sério aqui. Vocês lembram que teve um show que o Christian pegou uma bandeira do México mesclada com a bandeira LGBT e aí ele se cobre com ela, roda com ela e blá blá blá? Pois é, aqui no Brasil tem uma lei que não pode se alterar bandeira. E no México, por ser um país conservador, eu acho que isso também aconteça. E por isso rolou nas redes sociais um boato de que ele poderia ser mutado. E aí vocês devem lembrar também que acho que talvez no show de Chicago, eu não tenho certeza, a Maite foi pegar uma pulseira de uma fã e jogaram pra ela uma bandeira, essa mesma bandeira. E ela pegou e o Christian na hora que viu foi lá falar com ela, ela vira de costas e joga essa bandeira no chão. Pois é, ele discursou aqui nesse show, eu não consegui achar uma qualidade boa, mas meio que ele explica o porquê que ele fez isso e a gente consegue ter uma ideia também através desses vídeos e dessa imagem de que ele simplesmente foi protegê-la pra que não aconteça nada de ruim em relação a Maite estar segurando uma bandeira mesclada e blá blá blá, ou não seja cancelada nas redes sociais, enfim. Então tá aí explicado. Música 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 Aliás, o que vale também a gente ver de um outro ângulo aqui Na hora que a segurança vai entregar essa pulseira da fã pra Maite E a Maite pega na mão da segurança Olha o leve surtos e tênis que essa segurança tem Ai meu Deus Ai, passou Meu Deus Cheia, eu amo que a maturidade deles é igual a nossa Não pode se juntar Que ai detrás Que ai detrás Essa é a pergunta O que que tá acontecendo com esse povo, hein? Gente, alguém me explica essa serenidade desse povo nesse show? Se é aqui no Brasil, é choro, é ranho, é desmaio, é gritaria, é dedo no cu Não pares Maria mais uma vez dando o seu nome no agudo final Mas nas redes sociais rolando um boato aí de que foi playback Vamos ver como é que foi real isso aí Rádio PASTER Calopei Calopei Que de verdade não encontre sentido a sua vida Porque as provas da vida a vezes estão muito difíceis Se os pedo Não perda a esperança Busque a ajuda Porque dentro de seu coração Porque dentro de seu coração sempre há uma luz Que por mais escuro que este todo por fora Esta luz nunca se apaga Ok? Por favor Espiro que não pare Que não pare nunca E não A música é Natalina, por favor A música é Natalina A música é Natalina A música é Natalina É Mas enfim Tá lindo o cabelo vermelho Ele ainda é um do lado Fica mais bonito ainda Ser aparecer Olha Ó Uma dando tapa na bunda da outra Que coisa que é isso aí? Já estão sabendo da novidade? É a namoradinha do Brasil Aliás, vamos também falar sobre esse look perfeito de Anaí, né? E lembra que eu falei em um vídeo anterior Que nós vamos sempre evidenciar e louvar a ponte dessa música com Anaí E Dulce Maria Pois vamos de novo Medley 2 Infelizmente não teve Tá Tem fã na internet falando Não vai ter Medley 2 Também não vamos beijar em benção esse medo Também vamos fazer barulho durante os 5 segundos de silêncio Não vamos bater pé também em este coração, né? É guerra? Então vai ter guerra Salva-me durante a apresentação da Anaí Que isso apertava na correria lá no backstage Vamos ver É... não muita Precisamos falar que o público deu o nome em Salva-me E... É... 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 Ê... Ê? Quem é essa? ã? Quem é essa? ã The Laura Bismaque? ã news O que que a considerable Bismaque tá fazaa...? ã? E aí... Melhor do vídeo. Ai, meu deusinho. E no final, gente, eles estão brigando. Rebelde! Cara, esses bustos subindo, o RBD subindo atrás, a sequência desse momento, isso nunca, nunca vai cansar. E aí... 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 Sem dúvida, é um dos melhores momentos desse show. Só isso. E sim, eles vêm mudando algumas coisas, né? Durante o show. E agora mudaram também o telão. Até porque, pelo amor de Deus, né? Se ficasse até o final da tour vendo a mesma coisa... Primeiro dia... Bonito, incrível. Segundo dia... Ah, tá. Já vimos. Porra... Vários shows vêm a mesma coisa no telão? Mudaram. E com certeza vão mudar ainda muitas vezes. E aí... É isso, agora o próximo show da RBD Vai ser bem tarde, durante a semana Você vai assistir Não prometo que estarei em live Mas talvez, quiçá Beijo, até o próximo vídeo Tchau